Pessoal, presta atenção nessas dicas aí, porque isso faz toda a diferença na carreira profissional, na carreira empreendedora, não importa o que você faça, o prêmio vem. Quando você se destaca e faz diferente dos outros, o prêmio vem, tá? Bom, primeiro desafio, eu monto 17 escolas próprias, de 91 a 94, eu monto 17, todas com alavancagem bancária. O que é alavancagem bancária? Agora, financiamento, leasing, eu aluguei os computadores, que é um contrato de leasing, em dólar. Olha o risco que eu estava tomando e nem sabia que poderia ter um aumento do dólar maluco, como houve agora de 3 para 5 e pouco. Então, na época, eu tive esse problema. Bom, financei todos os computadores, 17 próprias, estava alavancado até o pescoço, estava com dívida até o pescoço, porém, tinha 20 mil alunos. Já nos primeiros 3 anos, 20 mil alunos, é aluno que não acaba mais. Sim, pô. 20 mil alunos, escolas todas com 1.000, 1.500 alunos, cada uma. 20 mil alunos já dava lucro, pagava todos os financiamentos, pagava os aluguéis, a conta fechava. Eu já tinha comprado uma BMW 325i e tal. Caralho. Estava me achando já o rei da escola de informática. Mas era mesmo, pô. Sem dúvida alguma, fiz um grande feito e tudo financiado. Eu fundei a Microlins com a minha rescisão da empresa Sermaco que eu peguei, cara. Tipo, hoje, assim, 20 mil reais, 10 mil reais, sei lá. Não dava para comprar dois computadores, tá? Não dava. Foi tudo financiado. Bom, onde vai dar isso? 94, veio um cara chamado Plano Real. Plano Real. Plano Real fez o seguinte. Tablita, congelamento nos preços. Tablita de deflação nos preços. Então, a mensalidade, só para a galera que está ouvindo entender, que estava 200 reais, o mês seguinte caía para 195, o outro mês caía para 190, ia baixando o valor da mensalidade dos alunos. Só que as prestações do lease e dos computadores subiam desproporcionalmente, porque o dólar disparou. O dólar foi a 2, 3, 4, chegou a 4, 5, 4, 40, se eu não me engano. Porque teve o câmbio flutuante. Então, as minhas prestações aumentaram 3, 4 vezes mais. Não tinha receita que pagasse aquilo. O Semenzata, em 94, terceiro ano como empreendedor, com 25 anos de idade, quebrou literalmente, não sobrou nada. protesto, execução, busca, apreensão de computadores, tudo o que vocês pensarem. Caralho. Bom, o que fazer? É, dessa parte eu não sabia. É, lembra que eu não tinha franquia. Eu era própria. 17 escolas próprias. Quem eu encontro? Lembra aquele cliente chato que eu contei agora há pouco da Copiador, o Sr. Valmir? Uhum. O Sr. Valmir olha para mim, eu falo para ele, Sr. Valmir, a situação está crítica, eu estou falido, não tenho minha receita, não paga a despesa, estou com o salário atrasado dos professores, aluguéis já indo para o terceiro mês de atraso, eu acho que eu vou ter que pedir falência. Eu estou falido, eu não sei o que fazer. Ele falou, por que você não faz franquia? Eu falei, mas o que é franquia, Sr. Valmir? Franquia é o ato de você licenciar uma marca para um terceiro, ele toca a operação e você recebe um royalty, você recebe um percentual do uso da marca do seu negócio. Eu falei, me conta melhor, vai lá para o meu escritório 15 horas, 16 horas, sei lá, e fui lá para o escritório dele, ele começou a me explicar, já chamou um advogado especialista em franchise de São Paulo, que já desenhou todo o modelo. Em 60 dias eu transformei 17 escolas próprias microlinhas em 17 franquias, e a partir daí devolvi todos os computadores para os bancos, não tinha o que fazer, foi leiloado, e aí fica aquele monte de dívida para você pagar por 5 anos, você tem que trabalhar igual um louco, 5 anos para pagar o que arremata o bem em um leilão por um valor vil, fica a diferença da dívida que você tomou no banco lá enorme, eu fiquei 5 anos pagando isso. Você lembra o tamanho da dívida ou não? Cara, traduzindo a hoje, sei lá, uns 5 milhões de reais, para quem estava começando era muito dinheiro, na época era dívida para o resto da vida, mas só que o seguinte, a transformação de 17 escolas próprias em 17 franquias, cara, foi tão bem sucedida, e aí entrou a minha arte de o melhor vendedor de franquias do mundo, porque, cara, com 17... Então é o renda de franquias. Você entendeu, cara? Com 25 anos de idade, eu vendi, cara, 17 franquias em 60 dias, e um poder de convencimento, porque também não precisava muito, porque o negócio de escola era muito lucrativo, o cara com 1.000, 1.500 alunos, ele colocava os computadores novos à vista, aí eu peguei um processo de demissão voluntária do Banespa na época, e peguei já de largada uns 10 gerentes que se aposentou e pegou o dinheiro de aposentadoria do Banespa, e já montou Promissão, Lins, Araçatuba, Birigui, São José do Rio Preto, peguei de outros bancos também, e já rapidamente eu transformei. No estalar de dedos, um ano depois eu já era 40, 50 franquias, eu saía segunda-feira como um caixeiro viajante, comia pastinha, lembro como se fosse hoje, e voltava com ela cheia de cheques, chegava sexta-feira, reunia com a minha mulher que fazia o financeiro e falava, bom, agora segunda-feira você vai trocar esses cheques aqui lá na Factor tal, Factor vírgula agiota, porque o crédito no banco não existia, então vai lá e tinha aquelas pessoas que confiavam e que me antecipavam o valor. Chegava lá, ela fazia toda a antecipação do dinheiro, segunda-feira saía pagando, falei, ó, segunda-feira você vai pagar esse, pagar esse, pagar esse, pagar esse, chama fulano e diz que não vai ter essa semana, vai que a semana que vem o dele está reservado e tal. Cara, e assim foram cinco anos da nossa vida. 99, eu já possuía mais de 100 franquias, 99, e aí eu olho pra tudo aquilo e falo, o Lins ficou pequeno, porque eu precisava, eu queria levar a Microlins, eu já estava invadindo todo o interior de São Paulo, eu queria ela no Brasil inteiro, então eu mudei pra São José do Rio Preto, saí de Lins, vendi a minha casa por um valor vil, pra não dizer, por quase nada, e cheguei em São José do Rio Preto em 99, e fomos morar de aluguel num apartamento, no edifício Harley, em São José do Rio Preto, que eu lembro como se fosse hoje. Isso em 99. Era da hora o prédio, pelo menos? Não, o prédio muito bom, muito legal, né? Assim, a vida, eu estava quebrado, mas, cara, já tinha 100 franquias, então assim... Você tinha uma renda mensal... É, mas o que eu fiz? 94, é importante contar esses detalhes pra galera entender, que pra tudo tem solução. O Semenzato não estava mais habilitado, porque ele quebrou, não tinha nome, não tinha nada. Meu pai se chamava José Pereira Semenzato. Então, o que eu fiz? A Microlims, toda a franqueadora nova, foi constituída no nome do meu pai e da minha mãe. E o Semenzato se torna um diretor-presidente, com carteira assinada, porque qualquer dinheiro que passasse na minha conta, naquele período de endividamento, ele ia ser penhorado, ele ia ser capturado da conta bancária. Não ia conseguir investir. Não, não ia... A vida parou. Então, eu fui... Ao mesmo tempo, eu fui sincronizando um pouco para o novo, para a inovação, e um pouco para o passado. Um pouco para a inovação, um pouco para o passado. E fui pagando todos os credores, inclusive os bancos, mas da forma que eu não matasse o meu negócio. Eu equilibrei esse... Eu fiz um equilíbrio aí. Cara, 99, 2 mil. Eu mudo para São José do Rio Preto, e a minha vida se transforma de um jeito que vocês não fazem ideia. Eu fui tão bem recebido na cidade de São José do Rio Preto, que as coisas começaram a acontecer, cara. As coisas começaram a... Mas a fluir. 2001, eu tomo a decisão que mudaria a minha vida para sempre. Olha só. Na vida, a gente tem marcos divisores. Que é aquele momento que você precisa tomar uma decisão, por mais doída que ela seja. e c�ou a ser. E a ser. Eu fiz todas as coisas.